A dica de hoje é sobre coerência textual. A coerência é um dos atributos do texto, é uma das marcas de textualidade. É um dos elementos que transformam um conjunto de palavras em um texto significativo. Um texto é um todo significativo e o significado deste todo vem da relação do significado das partes, que não é necessariamente uma relação de adição. Se eu ler um texto de cinco parágrafos e entender isoladamente o significado de cada um dos cinco parágrafos, isso não garante que eu tenha entendido o texto. É preciso relacionar essas partes conforme o objetivo do autor. Um texto coerente é aquele que faz sentido, Tereza. É, mas o que é um texto fazer sentido? Nós sempre associamos a coerência ao sentido, que está certo. Mas nem todo texto incoerente é aquele que não faz sentido. Muitas vezes a falta de sentido é o próprio objetivo do texto. Então é claro que a gente tem de levar tudo isso em consideração. Conhecem um movimento artístico chamado Dadaísmo? Os dadaístas pregavam uma arte sem sentido, uma arte nonsense. Era a arte do recorte, de figuras colocadas lado a lado sem, aparentemente, nenhuma conexão entre si. E os textos dadaístas não faziam sentido. O líder do dadaísmo, chamado Tristante Zara, escreveu um poema de uma receita, receita de um poema dadaísta, em que ele diz que escolha um jornal, pegue no jornal uma notícia do tamanho que você quer que fique o seu poema, recorte uma a uma as palavras que lá estão, coloque no saco, balance, retire as palavras, e ao final você terá, na sequência em que elas aparecerem, um poema dadaísta. Ninguém vai entender nada, mas isso não tem problema nenhum. Então, sim, aquele texto resultante disso seria um texto incoerente. Mas, às vezes, nós também fazemos textos incoerentes e juramos por Deus que eles fazem sentido. Mas não, porque olha de onde vem a coerência. A coerência vem de três fatores. Da unidade semântica, da progressão temática e da não contradição entre as partes. Então, imagine que eu vou fazer um texto verbal, ou seja, usando as palavras, em prosa, com parágrafos. Então, cada um desses parágrafos será uma parte do texto e o texto será um todo significativo. Então, eu vou ter que falar sobre o mesmo tema. Então, se eu vou falar sobre X, eu vou falar sobre X o tempo inteiro. Isto significa que o meu texto tem unidade semântica, que eu estou me concentrando em uma coluna dorsal, que é o sema, que é a base de significado do meu texto. A primeira exigência para que um texto tenha coerência é que ele tenha esta unidade semântica. A segunda exigência é que ele não diga a mesma coisa sobre X. Então, por exemplo, se neste primeiro parágrafo eu coloquei o conceito de X, no segundo parágrafo eu não vou conceituar. Meu texto tem que progredir, ele tem de caminhar, ele tem de evoluir. Então, no segundo parágrafo eu posso dar, por exemplo, as causas. No terceiro parágrafo eu posso apresentar os efeitos. E no quarto parágrafo eu posso apresentar uma solução. Então, vamos falar sobre bullying numa redação. Dou o conceito, dou as causas, dou os efeitos e apresento uma proposta de solução. Eu estou falando do mesmo tema, a minha base semântica é a mesma, mas o meu texto está andando e muitas vezes os nossos textos não andam. Muitas vezes nós ficamos nos repetindo, parafraseando o parágrafo anterior no parágrafo seguinte e isso significa que o nosso texto está incoerente. A incoerência não é só a não atribuição de sentido ao texto. Então, eu preciso de unidade semântica, eu preciso de progressão temática e eu preciso da não contradição entre as partes. Então, se aqui eu apresento o bullying como um fenômeno historicamente vinculado à natureza humana, internalizado e naturalizado, sobre o qual não se pode criar nenhum tipo de solução, e aqui eu dou a solução, eu entrei em contradição. Isto aqui é a incoerência mais visível, digamos assim, que é a incoerência mais percebida. Quando a pessoa cai em contradição, imediatamente diz, ó, peraí, 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 você está sendo incoerente, você acabou de dizer uma coisa e agora está desdizendo o que você falou. Nesta questão aqui, da Fundação Getúlio Vargas, o examinador quer um texto que carece de coerência, ou seja, ele quer um texto incoerente. Democracia é como nadar, aprende-se praticando. Não, não há uma incoerência. Todo político em busca de reeleição é um animal perigoso. A maior contribuição que alguns políticos podem dar ao país é perder as eleições. A ânsia de salvar a humanidade é quase sempre um disfarce para a ânsia de governá-la. Um político honesto é aquele que, quando comprado, permanece comprado. Aqui é uma incoerência. Se ele é comprado, ele não é honesto. O fato de ele ser comprado contradiz o fato de ele ser honesto. Então, aqui, eu tenho uma incoerência por contradição. Mas veja que, para um texto ser coerente, eu preciso mais do que alinhamento entre as partes. Eu preciso de unidade semântica, de progressão temática e de não contradição entre as partes. Certo? Quantas vezes fizemos, e eu me incluo neste grupo, redações em que ficávamos patinando, repetindo a mesma ideia do início ao fim. A democracia é importante para a educação. A democracia é um elemento indispensável à formação de educação formal de um povo. A educação formal de um povo depende. E aí nós estamos fazendo um texto circular. Não é incoerente por contradição, mas é incoerente por falta de progressão temática. Então, precisamos de mais do que um alinhamento entre as partes para preservar a coerência do texto. Bons estudos. Um abraço.